Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje nós vamos estar falando sobre o processo de bolsa de estudos oferecido pela Fundação LEMBA. Então, vamos lá! O aprendizado de idiomas é algo crucial quando nós buscamos um desenvolvimento em questão de carreira e currículo, assim como é algo muito importante quando nós buscamos uma imersão cultural em determinada cultura de determinado país. Para esse processo, é algo muito relevante nós cogitarmos a oportunidade de uma imersão. Gabi, o que seria a imersão? A imersão, basicamente, seria um processo onde você realiza realmente um mergulho no idioma. Tudo que você consome é desse idioma, tudo que você ouve está nesse idioma, quando você fala é nesse idioma. A forma mais simples de realizar uma imersão é ir para o país que fala o idioma que você deseja aprender. Sim, senhora! Para esse processo, nós exigimos de nós mesmos uma dedicação total ao aprendizado, o que é extremamente relevante porque a imersão é algo muito importante, mas quando nós estamos na imersão e nós temos esse impasse de não querer falar o idioma, por conta de vergonha, por conta de realmente não ter um ambiente que você se sente confortável falando esse idioma, é o que pode estar te impedindo de realmente ter essa desenvoltura. E por que eu estou falando isso? Porque estar em uma imersão em sala de aula, então não simplesmente estar indo para outro país e ficar em imersão, vivendo a sua vida lá em questão de... Ah, lá no supermercado estou em imersão, no meu condomínio estou em imersão. Mas uma sala de aula que realmente vai te motivar a falar, vai te incentivar a conversar no idioma, realmente é um ambiente onde você vai se sentir talvez mais seguro a estar expressando tudo o que você está passando, todas as suas experiências no idioma. Portanto, uma imersão quando você vai para uma sala de aula ao invés de simplesmente estar indo para outro país seria, dentro do processo de aprendizado no exterior, uma das melhores formas de você conseguir se expressar nesse idioma sem vergonha, porque todo mundo está na sala de aula e está lá realmente para aprender. Então, é por isso que eu queria estar trazendo para vocês a oportunidade da Fundação Lengua para estar aprendendo espanhol no exterior de forma gratuita. Bom, o processo de bolsa de estudos da Fundação Lengua é um processo que cobre todos os custos do curso para você estar indo estudar o espanhol na Espanha. Dentro desse processo, eu gostaria de ressaltar que é uma bolsa 100%, e por ser uma bolsa 100%, quer dizer que o aluno só vai estar arcando com os custos da matrícula. Mas também gostaria de lembrar que 100% não quer dizer full ride, ou seja, uma bolsa 100% não quer dizer uma bolsa que vai cobrir todos os seus custos em questão de vivência, vai cobrir todos os custos do seu curso. Mas o que é extra quando a gente fala em questão da passagem, da alimentação, de todo o processo relacionado ao translado interno, da sua moradia, vão ser custos que terão que ser arcados por você. Para esse processo de aplicação para a bolsa, o que você precisa? Preencher alguns dados básicos dentro da plataforma da Fundação Lengua. Assim como você vai estar precisando colocar uma carta de motivação dentro dessa plataforma. Eu gostaria de dar três dicas em questão de escrever a carta de motivação, já que essa bolsa foi uma bolsa que eu fui aprovada em 2019. Bom, a escrita da carta de motivação pode ser uma escrita simples, ou seja, não precisa ser uma escrita super desenvolvida em um documento muito longo. Até porque, dentro da plataforma, você não estaria submetendo documento, mas sim colocando no box de informação a sua carta. Então, não necessariamente você precisa medir por página do seu documento, ou seja, uma página. Você pode medir por caracteres. Então, dentro desse processo, você pode ser um pouco mais direto. Bom, dentro dessa carta, as três dicas que eu tinha para você é basicamente refletir muito do porquê o aprendizado de espanhol é importante para você. Nesse processo, eu recomendo muito que você pense do seu ponto de vista acadêmico, do profissional e também do pessoal. Um exemplo do acadêmico seria Ah, dentro da minha linha de trabalho, o espanhol é muito importante. Por conta disso, eu gostaria muito de estar aprendendo essa língua para estar direcionando dentro do meu processo acadêmico também o espanhol, como, por exemplo, na leitura bibliográfica para artigos científicos. No profissional, seria o começo do último exemplo que eu dei, Então, no meu meio de trabalho, eu precisaria muito estar aprendendo espanhol, porque eu lido muito com pessoas que somente falam espanhol. Então, esse seria um exemplo que você poderia estar refletindo. Pessoalmente, eu conheço muitas pessoas que passaram por esse curso que tinham muito interesse no aprendizado espanhol, mas também ir para a Espanha em uma imersão cultural por conta de relações familiares. Então, por conta de certos membros da família terem vindo da Espanha e realmente buscar essa conexão familiar. Então, esse foi o pessoal para eles, que é algo que você também pode estar refletindo. Então, eu queria dar esses três exemplos para você. O acadêmico, em questão, por exemplo, eu tenho determinadas pesquisas que eu preciso estar conduzindo, que a bibliografia, a grande maioria está no espanhol, ou conferências que eu quero ir que vai estar falando espanhol. Profissionalmente, o seu trabalho, tem pessoas que falam espanhol. Olá, Dona Riffon. Não, 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 não. Solamente. Em espanhol, por favor. Ou no seu trabalho, provavelmente você vai estar tendo contato com muitas pessoas que são da Espanha, da Argentina e etc. Pessoalmente, conexões familiares, pegando esses três exemplos do que eu utilizei, mas também do que amigos meus utilizaram. Bom, esses seriam basicamente os três exemplos em questão de refletir sobre por que realmente você quer aprender espanhol. O segundo ponto que eu queria estar trazendo para você seria realmente você refletir em questão cultural mesmo, baseando um pouco na terceira perspectiva do primeiro exemplo. Então, culturalmente, por que Espanha? Por que não outro país? Então, o que isso vai estar trazendo para você em questão cultural? Que é algo muito importante da gente estar pensando também. O terceiro ponto que eu queria estar trazendo para você é em ponto de reflexão, porque eu digo que tudo começa na cabeça quando a gente reflete, seria basicamente criar uma estrutura que tem o começo, o meio e o fim dentro da sua mente mesmo, falando para você mesmo o porquê, tendo em base a primeira dica que você quer e saindo para essa oportunidade, nesse país, nessa instituição, o que vai estar trazendo para você. Depois que mentalmente você fizer isso, você vai perceber que é um pouco mais fácil colocar no papel, porque você não simplesmente vai ficar encarando a folha de papel não sabendo escrever nada. Você fez primeiro esse processo de reflexão com esses três pontos, então isso vai te ajudar a colocar um pouco mais em um processo de escrita tudo o que você sente em relação a essa oportunidade. Bom, eu queria trazer também uma dica extra que seria a questão de drafts. Quando a gente fala de cartas de motivação, nós também falamos de escrita. E a escrita, quando a gente faz a primeira vez, não necessariamente vai sair perfeita. Então, se permita, após a reflexão, estar escrevendo um documento, relê-lo, escrevê-lo de novo, realmente sem um processo de peso em que seu primeiro documento tem que ser o documento perfeito. Então, isso realmente vai ajudar no seu processo de desenvoltura ao estar essa expressão. Bom, eu queria trazer um pouco para mim sobre como eu fiz o processo de solicitação dessa bolsa. Coloquei os meus dados básicos lá no site, assim como eu coloquei a minha carta de motivação, utilizando os três pontos e a dica extra que eu passei para vocês. A minha carta eu coloquei em inglês, eu não coloquei em espanhol. Eu conheço colegas também que colocaram em inglês e foram aprovados, assim como conheço pessoas que não falavam espanhol, mas que utilizaram no Google Tradutor para colocar em espanhol. Então, eu acredito que existe a possibilidade de estar colocando em ambos, tanto em inglês quanto em espanhol, dentro do site, a sua carta de motivação. Para esse processo, eu gostaria de ressaltar um pouquinho sobre o nível de dificuldade da bolsa, que eu sei que é algo que, quando a gente fala de bolsa de estudos, muitas pessoas ficam refletindo sobre. E isso é um impedimento, às vezes, para você estar aplicando, porque você sente que é uma bolsa e, às vezes, a gente tem aquela síndrome do impostor que, simplesmente, de ver que é uma bolsa, a gente não aplica por achar que não merece. Mas, eu queria falar que o nível de competitividade da bolsa em si pode ser um nível alto, mas o nível de oferecimento dessa bolsa também é um nível extremamente alto. Eu, pessoalmente, não conheço uma pessoa que, quando aplicou, foi rejeitada dessa oportunidade. Magnífico! Eu gostaria de estar incentivando a todos vocês que assistiram esse vídeo a realmente darem procedência ao processo de aplicação, porque é uma bolsa que realmente é muito aberta a todos que têm interesse na cultura e na língua espanhola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários e, realmente, deem procedência a esse processo de aplicação, porque é uma ótima oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um ótimo processo de application. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri